O Espiritismo tem uma grande contribuição ao oferecer a medicina e as escolas que lidam com a saúde humana. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ainda define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. O Espiritismo, porém, amplia essa visão e ensina que saúde é um estado de completo bem-estar biopsico-sócio-espiritual, pois leva em consideração os fatores biológicos, os fatores psicológicos, sociais e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem pela existência terrenada. Diferentemente da medicina do corpo, que ainda é exercida em larga escala nos dias de hoje, o Espiritismo descortina um novo modelo, um novo modelo de medicina. É a medicina voltada para a cura da alma. No paradigma médico-espírita, o ser humano é um conjunto complexo, constituído de corpo físico, corpos sutis e alma. E a prioridade, no entanto, na direção desse conjunto, é a da alma. Convete, pois, ao Espírito, que é imortal, a construção do seu destino terreno e, consequentemente, a da manutenção da sua própria saúde. Segundo esses conceitos, o fato de uma pessoa não exteriorizar determinada doença durante determinada fase de existência, pode não significar que ela esteja saudável. Assim, a criatura pode apresentar-se aparentemente saudável durante um período, mas já trazer com seu espírito, com seu perispírito, as marcas indeléveis da doença que eclodirá logo mais daqui a um tempo, segundo a lei da ação e da reação, que tem no tempo o principal fator desencadeante. Segundo os princípios espíritas, a questão saúde-doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao karma. André Luiz, que foi mentor do Chico Xavier, explica no livro Ação e Reação que karma significa causa e efeito, porque toda ação corresponde a uma reação, quer dizer que está ligada a ações das nossas vidas passadas, ainda que nós não nos lembremos. Assim, o karma seria uma espécie de conta do destino criada por nós mesmos e que nós devemos saltar. Segundo esse princípio, a criatura humana tem de dar conta de tudo o que recebe na vida, de todos os empréstimos de Deus, os patrimônios materiais, a inteligência, o tempo, as afeições, até mesmo os títulos. E também deve prestar contas do uso que deu ao corpo físico, que lhe é concedido para o aperfeiçoamento do Espírito. E será sempre assim, na roda-viva da evolução espiritual, em que se deve empenhar, tendo em vista a conquista do amor e da sabedoria. Aprendemos, todos nós, com os mentores espirituais, que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no nosso próprio psiquismo. Fora, muitas vezes, é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa preguiça, a crueldade, todos esses, somados a tantos outros que nós possuímos, eles se constituem nos vícios das nossas almas, que geram as perturbações. E essas perturbações geram patologias, doenças do nosso corpo físico, dos nossos envoltórios carnais. Quer dizer, o corpo espiritual, ou perispírito, ele está ligado ao nosso corpo físico. O que nós martelamos na nossa mente, consequentemente, trará reflexos da nossa vida física. Assim, no estudo de toda doença, é preciso levar em conta o perispírito. Mesmo porque a cura do corpo físico, ela está diretamente subordinada à cura da alma. Há exemplos importantes dos livros de toda a coleção editada por André Luiz, que foi psicografada pelo Chico. Eles elucidam isso que nós estamos dizendo, esse estudo. Mas, nós vamos dar dois, citar dois exemplos. Vejamos o caso de Segesmundo, que era um missionário da Lúcia. Numa vida passada, Segesmundo, por causa de uma certa Raquel, ele tirou a vida física de Adelino com um tiro. Por causa de ciúme, ele matou uma pessoa. Adelino, atingiu a vítima na altura do coração. Na vida atual, Segesmundo, renasceu como filho de Adelino, aquele que ele havia assassinado numa situação anterior. E filho também de Raquel, que era esposa dele numa vida pregressa. Ele trouxe, já na formação do seu corpo físico, um problema cardíaco, que só se manifestaria depois de um tempo, como doença do tônus elétrico no coração. Somente aos 40 anos de idade, já numa outra encarnação. É que Segesmundo, ele apareceu esse problema cardíaco. Ele não sabia, e nós, dentro da nossa pouca integratura de conhecimentos, a gente não sabe bem por que alguns males se apostam de nós. Algumas doenças, de repente, se apresentam. Está aí uma das explicações. Em outro livro, o livro chamado Ação e Reação, nós podemos acompanhar o caso de Adelino Silveira. Esse Adelino Silveira, no século XIX, ele era filho adotivo de um fazendeiro que era muito rico. Ambos, pai adotivo e filho, eram muito unidos. E aos 40 anos, o seu pai casou-se com uma jovem de 21, que era a mesma idade do filho adotivo, Adelino. Aconteceu, porém, que esses dois jovens, Adelino e a madrasta, se apaixonaram e ambos tramaram a morte do pai, o pai que até então era uma pessoa muito querida. Ao pretexto de cuidar do pai enfermo, Adelino deu uma bebida forte ao dono da fazenda, ao dono das posses e depois ateou o fogo ao seu corpo. Foi uma morte horrível e dolorosa. E depois de tudo isso, depois de tudo consumado, Adelino casou-se com sua madrasta e não conseguiu nunca ser feliz, atormentado pelas dores do remorso. Bem, chegando ao mundo espiritual, os padecimentos foram intensos e contínuos. E finalmente, Adelino arrependido pediu para reencarnar, já no século XX, também como Adelino de Silveira, desde pequeno e teve sempre o seu corpo tomado com um eczema intenso que o dominava quase que por um tempo. Como todos nós podemos perceber nesses dois exemplos, as ações praticadas, elas vincam o nosso perispírito e se refletem no corpo físico que age como uma espécie de filtro das impurezas. Daí nós sempre dizemos, bendita a dor que nos faz companheira, porque é o momento do resgate. É a dor que faz a gente refletir a respeito da vida que nós estamos levando. É nas dificuldades, não é para aqueles que se desesperam, mas é diante das dificuldades mais acervas que nós paramos para pensar. Eu estou fazendo algo que não está indo bem. O que não nos mata, nos fortalece sempre. Assim, em matéria de saúde e doença, temos de levar em consideração as ações das vidas passadas e as da vida atual também, para que as nossas conclusões não sejam falhas e nem mesmo incompletas. Ao estudarmos esses casos, podemos constatar também o importante papel que a dor tem em nossas vidas. Segundo o benfeitor Clarencio, depois do poder de Deus, que é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, nós temos a força do nosso próprio querer. É a força de vontade de nós nos melhorarmos, de nós buscarmos sempre algo bom para nós. e quando nós nos melhoramos, nós melhoramos toda a nossa volta. Mas dentro do texto, não precisamos ligar com o João, o João que pediu para ler esse texto. Foi interessante. E ainda sobre esse texto, eu falei da pouca que o que não nos mata, nos fortalece. refleta um pouco na vida de cada um de vocês, as dificuldades que os senhores e as senhoras passaram, e que os senhores conseguiram sobrepujar de uma forma melhor, isso não os fortaleceu. Isso não os tornou os senhores mais fortes. Quando os senhores passam dificuldades, humilhações, quando os senhores passam todo tipo de necessidade, hoje os senhores não estão mais nessa situação, os senhores não iam dizer, ah, eu sei, vou passar fora. Aí a gente fica com o coração mais solidarizado, mais confrangido, quando a gente vê alguém passando por aquela situação que nós passamos, não é? Só quem foi dormir com dor de dente, sabe como é doer o dor de dente. Só quem foi dormir com estômago vazio, sabe o que é abrir a porta da geladeira, não tem nada como é. Só quem já passou por humilhações muito grandes, sabe que a gente deve tomar muito cuidado no tratamento com as pessoas, porque como é ruim, como é péssimo a gente ser humilhado, não é mesmo? Então isso deve ser vitrição para nós. É nesse sentido que nossos alunos, que as nossas dores nos fortalecem, que as nossas dores servem de lição, de ensinamento, isso não pode mais acontecer comigo. E se algum dos meus irmãos de jornada estiverem passando por isso, eu me solidarizo com ele e vou buscar auxílio, vou buscar auxiliá-lo. Há muito tempo eu achava que pessoas viciadas só tinham a família de sonhos. Se tem um viciado na família, a culpa deve ser do pai, da mãe, das más companhias. Se tem um viciado na família, é porque alguém não fez a lição de casa direita. Eu precisei ter um viciado muito próximo de casa para perceber que os nossos irmãos que se dão a vícios, eles precisam de ajuda, eles estão doentes, eles precisam de toda a nossa atenção, de todo o amparo possível que nós pudermos dar. Então, são pessoas ruins, longe disso, são pessoas que precisam da extensão dos nossos braços, da extensão da nossa mente. São pessoas que precisam, que estão rogando que alguém nos auxilie. Então, hoje, quando eu vejo alguns dos nossos irmãos entregues a todo tipo de vício, aqueles vícios que confrangem o coração, cortam a alma da gente. Antes, eu escarnecia e antes eu até fazia piadinhas. Não faça de um fumeirinho, de um maconhelinho. Não. É alguém que está precisando de ajuda. Da mesma forma, as pessoas que estão vivendo na rua, e aí a gente diz, é vagabundo, e se eu der um bocado, ele vai chegar a cola, ou ele vai comprar uma pedra, vai ter que precisa de ajuda. O que ele menos precisa é a obedição de moral. O que ele menos precisa é do nosso escravo, da nossa indiferença. Quando a gente sente isso muito perto da gente, bem próximo da nossa pele, a gente começa a entender que a nossa vida não é para a gente vir aqui como se fosse o final de semana alegre. A gente vem aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender, principalmente para ajudar. E o amor é uma coisa muito bacana, muito linda, porque quanto mais a gente dá amor, mais a gente recebe. Quanto mais a gente ajuda, mais nós somos ajudados. Todos os senhores e senhoras vieram para algum tipo. Mas quando há muito tempo de ajuda, lembre-se disso. Quanto mais os senhores ajudarem, mais os senhores receberão o amor e o Deus. E saibamos que a felicidade não é algo para ser conquistado. Ah, eu estou buscando, eu estou correndo atrás da felicidade. Não, a felicidade não é busca, a felicidade é reintribuição. Eu só sou feliz se alguém tiver a felicidade. E como é que as pessoas me dão felicidade? Reprimindo o bem que eu partiquei. E ensinam-se. Não busquem a felicidade. Ofereçam felicidade. Quanto mais felicidade, quanto mais conforto, quanto mais amparo os senhores oferecerem, mais os senhores receberão felicidade. Amparo. Quanto mais esperança eu der para as pessoas, mais esperança eu vou ter. Não é tão difícil de fazer isso, nem é tão difícil de compreender isso. São Francisco de Assis dizia, quanto mais eu der, quanto mais eu oferecer as pessoas, mais eu vou receber. Eu não vou me estender muito, como eu sempre faço, mas eu trouxe um texto para ler para os senhores, que fala sobre essa nossa devoção. Essa devoção que nós temos, nós estamos sempre carentes, sempre necessitados de palavras conforme, e a gente, muitas vezes, elege alguém para ser o nosso modelo. Não é mesmo? A gente sempre tem alguém. Faça mais uma vez um exercício de reflexão. Lembre-se das pessoas, na vida dos senhores, das senhoras, aquelas pessoas que, de alguma forma, moldaram o caráter, as pessoas que contribuíram para que os senhores fossem da forma que são hoje. Um pai, uma mãe, uma avó, uma avó, alguém, um amigo de infância, enfim, uma professora, alguém que sempre que os senhores estão desesperados, os senhores e as senhoras, é o senhor negro. Quando os senhores dizem, olha, pensa em uma pessoa boa, aí, a imagem que vem à cabeça de cada um é aquela pessoa, não é? Aquela pessoa é muito boa, não é? Essa pessoa que os senhores estão imaginando agora, ela é muito boa. Devo dizer que, apesar de não conhecer essas pessoas, elas não são perfeitas. Elas não foram perfeitas. Mas elas amavam os senhores e as senhoras. E elas ofereceram que elas tinham de melhor para que os senhores e as senhoras tivessem algum conforto, alguma alegria, alguma felicidade. E saia com os senhores e as senhoras. E se os senhores agiram corretamente, também devolveram a esta pessoa querida felicidade. E é assim que a coisa funciona. Nós temos sempre os nossos ídolos. Nós precisamos dos nossos ídolos. Nós precisamos das pessoas que são referência. Mas, nessa busca por uma referência, por um modelo a ser seguido, algumas vezes, nós escorregamos e cometemos os nossos enganos. Basta ser todas as pessoas que foram enganadas por estes ditas religiosos, que usaram, abusaram, enfim, fizeram coisas horríveis. E não convém aqui, agora, estar discutindo. Até porque é um assunto que dá muito tempo para a mantra, já é muita polêmica. O que eu posso dizer para os senhores e as senhoras? Continue com essas pessoas que foram muito importantes na vida dos senhores e das senhoras. Essas pessoas, sim, são bons exemplos a serem seguidos. Mas, saibam, lembrem-se, o exemplo é Jesus. O modelo é Jesus. O maior ser humano encarnado entre nós é Jesus. Existem pessoas boas? Sim, existe Jesus. Eu trouxe esse texto. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque eu, no texto, esse texto eu vi na internet, é imprimido. E esse texto foi escrito por um senador romano. Lembrando que Roma era o centro do paganismo. Esse senador romano, ele mandou essa carta para Tibério. ele mandou essa carta para Tibério, porque Tibério era o imperador romano, na época que Jesus estava por aqui, caminhando na carta. E Jesus sempre esteve conosco. E Tibério, o imperador romano, falava assim, quem é esse Jesus? O nome do Fala. Quem é? Esse camarada, eu preciso saber quem é Jesus. porque eu tenho ouvido falar muita coisa dele. E pediu para esse senador romano. Esse senador romano, que não seguia Jesus, não era cristão. Que era pagão. Olha só como é que ele descreve Jesus. Falando ainda, esse senador romano, ele encontrou Jesus lá em Zé Tires, E Jesus, donado, falou, a sua filha está doente, mas ela vai curar porque eu sei que você tem o inferno e ela está curada. Ela falou assim, ela achou isso também, não é? Ela falou, e como ele sabia que a minha filha estava doente? Então, Jesus já tinha tido um contato com esse senador. Olha o que esse senador fala a respeito de Jesus para o imperador romano, sabendo de um imperador que desejas conhecer quanto vão narrar. Existindo que nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, um tal de Jesus, que pelo povo é inculcado a profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, Deus, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tem um estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem mais e mais coisas maravilhosas a respeito desse próprio Jesus. Dizem que ele ressuscita os mortos, dizem que ele cura os enfermos em uma só palavra, dizem que ele é um homem justo, de justa estatura e dizem que ele é muito belo de aspecto. E há tanta majestade no seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Esse Jesus ele tem os cabelos da cor de amêndoa bem madura, eles são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espátulas são da cor da terra, porém são cabelos muito reluzentes. Tem esse Nazareno no meio da sua fronte uma linha separando os cabelos na forma inuso dos próprios Nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, sem nenhuma ruga ou mancha não se vê nada em seu rosto além de uma cor moderada o nariz e uma boca irrepreensíveis. A sua barba é espessa mas semelhante aos cabelos não muito longa e separada ao meio. O seu olhar é afetuoso e grave ele tem os olhos expressivos e pasme ó César os seus olhos são claros o que surpreende é que resplandecem no seu rosto como raios de sol porém ninguém pode olhar para aqueles olhos olhar fixo para aquele seu semblante porque quando resplandece nos apavora e quando ameniza nos faz chorar. É fácil de se amar este homem porque ele é alegre sem gravidade. diz que nunca ninguém ouviu rir mas antes de tudo ele chora tem os braços e as mãos muito delas na palestra que ele faz sempre ao final da tarde contenta muitas pessoas mas o faz raramente quando dele se aproxima verifica-se que ele é muito modesto verifica-se que ele é uma pessoa humilde é sim imperador o mais belo homem que se possa imaginar e ele é muito semelhante a sua mãe a qual é também de uma rara beleza não tendo jamais visto por estas partes do mundo uma mulher tão bela porém sua majestade ó César se é que ainda deseja ver eu posso me dê ordens que eu posso trazê-lo e não falarei em mandar o mais depressa possível das letras ó imperador faz-se esse Jesus admirar-se como nunca foi ouvido por estas bandas em verdade segundo me dizem os hebreus não se ouviram jamais tais conselhos de tão grande doutrina que tem este homem este tal de Jesus muitos judeus o tem como divino e outros que ele é afirmando que ele é contra a tua lei a tua majestade e eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus disse que esse tal de Jesus nunca fez mal a quem quer que seja mas ao contrário aqueles que o conhecem e com ele tem praticado afirmo ter dele recebido grandes benefícios de saúde porém ó magnânimo imperador sou seu servo e obediente prontíssimo aquilo que a tua majestade ordenar será cumprido vale da majestade tua fidelíssimo e obrigadíssimo assino esta carta respeitosamente teu senador Públio Lentulus legado de Tiberio da Judéia em Dizione Sétima Luna Siconta quem escreveu isso? foi Emmanuel porque Emmanuel foi o imperador humano dentro de Jesus foi o senador perdão o senador humano dentro de Jesus e Jesus encontrou Emmanuel que não se chamava Emmanuel se chamava Públio Lentulus e disse o seguinte vem e me segue não a sua filha está curada isso aqui não estranha o nome do Chico isso aqui foi o tirado perdão os achados de Jerusalém isso não tem nada a ver o nome do Públio da P.C. estava sequer religiosa e Emmanuel que na época se chamava Públio Lentulus fez essa inscrição de Jesus o recém de Jesus Deus abençoe os senhores Deus abençoe as senhoras que os senhores tenham um final de semana muito bom e que 2019 seja muito bom para todos os senhores